As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade. A Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração e juntos vamos escutar a palavra de Deus com amor e sinceridade. Naquele tempo disse Jesus, com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo, Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Amado irmão, amada e irmã, nesta passagem do evangelista Lucas, por ele narrada do capítulo 7, nós na verdade escutamos uma sofrida e doída lamentação por parte do Senhor. Exatamente ao dizer com quem vou comparar esta geração, para exatamente acentuar um dos maiores desafios da vida pessoal, comunitária e social de todos nós. É a nossa capacidade de discernir. Na nossa vida, nós a construímos cada dia por escolhas. E toda escolha é precedida de um discernimento. Em todo discernimento há um juízo de valor. E para elaborarmos um juízo de valor, nós elegemos critérios, confrontamos valores. Nem sempre acertamos onde precisamos chegar. Não raramente as nossas escolhas nos fazem perder o foco. Por isso mesmo nós experimentamos o dissabor de lideranças que não conseguem exatamente conduzir o caminho na força da sua representatividade e no cumprimento da sua responsabilidade. As coisas não podem ser feitas senão a partir da qualidade do que somos capazes de discernir. É disso que o Senhor está falando. Escolher. Escolher é um direito da nossa liberdade. É o exercício da nossa autonomia. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, no mundo. No exercício de nossa responsabilidade. E cada escolha é a possibilidade de uma resposta qualificada ou da construção, lamentavelmente, de um fracasso. Por isso é preciso adquirir a competência de discernir. Ela precisa da força da inteligência, da razão, daquilo que a juntamos como experiência. Porém, para discernir adequadamente como sabedoria, é preciso de espiritualidade, abertura à graça de Deus. Para que nós não joguemos fora aquilo que Deus nos dá como dom. Exatamente pela incompetência de discernir e conduzir em cada momento da vida na direção certa. E não raramente pagamos um preço. Amargamos discernimentos inadequados por escolhas por eles produzidas. O Senhor, portanto, lamenta porque Ele sabe que a vida não atingirá a sua qualidade. E nós não conseguiremos dar um novo rumo à nossa sociedade se cada um de nós não for capaz de discernir e de escolher adequadamente naquilo que é nossa competência, no que depende de nós e onde nós somos instrumentos da construção do bem. Por isso é preciso orar e pedir a graça de bem discernir como experiência profunda de intimidade espiritual com o nosso Deus para que nós não façamos valer simplesmente nossos interesses, nossas lógicas e assim ao invés de caminharmos na força do amor de Deus e nós caminharemos na lógica da mesquinhez gerando prejuízos. Deus nos ajude e nos conceda a graça de bem discernirmos para escolhermos adequadamente e dar passos e avançar na direção do amor, da justiça e da paz. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, renovemos nossas preces e súplicas recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira Feliz Padroeira Feliz Padroeira A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra A magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família Sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém Feliz Padroeira, de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra A gente mineira te quer exaltar Tu és o Senhor Tu és o Senhor Amém Amém Obrigado.